VIOLEIRO As mulheres trazem manto, os cachorros vão a caça, violeiro quando canta é mais um dia de graça. O padre mesmo gozando é em teu profissão, chora, chora na viola, violeiro no sertão. Sabe que o Márcio chupira, filha do Joaquim, dono do Bata Esquina. O patalo tá no sino, o passado na lembrança. Eu fui um dia menino, mas agora sou criança. Molequeiro, sol apino, invernador e a chão. Chora, chora na viola, violeiro no sertão. Pão moído é farinha, cebo de boi é gordura, coisa ilheia não é minha, quem é vivo não tem cura. O que reza, vó madrinha, paraíso é teu perdão. Chora, chora na viola, violeiro no sertão. A farinha brasileira primeiro já foi mandioca, o ovo na frigideira não é o que a galinha choca. O milho da ribanceira é pamonha, bolo e pão. Chora, chora na viola, violeiro no sertão. O meu pai é Bob Dylan, minha mãe Maria Inês, sem falar no curupira que já aprendeu inglês. Meu chapéu é paia mesmo, minha promanjericão. Chora, chora na viola, violeiro no sertão. As mentiras são verdade, ao cantando eu vos digo. O brasileiro é compadre, caiteira é amigo, mas tudo são sagazes, são sagazes, fumadão. Corridente na viola, violeiro no sertão. Desculpa, o vento, vai! Desculpa, desculpo! Delituoles ao sonho, a filófio! Desculpa! Amém.